porra bem mais rápido para montar equipamento sem luva luva embaçada em por mais que a luva seja fina tem dois tipos de luva impermeável e não impermeável as não impermeável geralmente ela tem mais sensibilidade né tem mais pegada as permeável não tanto porque ela é mais grossa mas mesmo assim é foda para apertar botão encaixar coisinha assim é igual microfone é foda é foda trocamos a placa da motoca maré joana agora tá zerada não tem nada nenhum problema né retrovisor gigantesco é bom vai dar para enxergar tudo tocar não essa mochinha é mochinha para economizar não vou gastar nela entendeu vou gastar com escapamento com com não sei o que física e para salgadão tá bom ótimo não vai nada pra mim é o meu gosto lógica porque não é minha única moto se fosse minha única moto eu ia fazer mais umas paradas nela né talvez colocar os aro preto eu curto mas não pintar aqueles aro que já é preto sabe mas não mais largo mais largo não é que eu sempre falo pneu medido original sem nem mais fino nem mais largo é só estética e desgaste da sua relação vai ser maior a sua moto vai ficar mais pesada para mudar de direção lógico pode não ser muita coisa dependendo do que você fizer na moto pode ser mas é complicado não recomendo não nossa que rua puta que pariu viu eu odeio andar nessas ruas com essa motinha até que é boa a inspeção dela também a rua esburacada vai bem ó ela não sente tanto agora com a Gertrude se tiver nessa velocidade aqui eu tô ferrado e com a Falcon nossa com a Falcon é linda doido rolê não tem você passa por cima de tudo velho é louco e então continuando impressões da mix né da 150 fã boa as pedaleira dela não são recuada totalmente diferente da Gertrude você fica assim né na titãzinha você fica em posição bem confortável né é troquei o guidão eu achava outro guidão meio esquisito para pilotar não gostei e eu acho esse mais bonito também então eu resolvi trocar nossa com bosa tá vai parar e vai parar com bosa parou a lá se liga foi 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 com bosa aí sim ai fecha nós não que porra a galera não muito recuada posição de pilotagem bem confortável banco também bem confortável tanto para usar com garupa é de boa é uma coisa sempre foi problema para mim esse dia o maninho tava comentando no vídeo lá perguntou a altura é eu tenho ele falou que é um 80 e pouco ele não sei que moto que ele queria saber perguntou será acho para 500 mesmo se eu com 85 87 ele tem desconfortável é um pouco viu é que eu falei eu tenho quase 85 é meio desconfortável agora nas na na 150 fã mas a Girtux é para depois a gente está falando da fã mas na fã e o grau nem foi mas na fã eu não percebo isso não não me atrapalha não a altura é bem confortável mesmo para quem é alto acho que mesmo para quem tem 1.90 por aí vai bem velho né e por como primeira moto também bom demais muito boa motinho esperta que eu falei por ser uma 150 bem esperta e e recomendo sim meu tá aprovado por enquanto né econômica não gasta nada né é confortável para o garupa isso é importante também na rodovia é aquilo né que seja viro já ela perde um pouco principalmente está com garupa perde esquece não adianta para não perder velocidade em rodovia com garupa não sei o que é só 250 não tem como ó não adianta falar que não porque perde sim cara para ter uma coisa caindo no meu pé mas não é doido é o carro ai caralho Olha aí, o retrovisor pensou, vai, vira e pum, bate no poste, mas eu tenho essa impressão aí, mas não bate não, é só, deixa eu ver, só quase 8, 9 anos de pilotando moto, e 9, acho que é difícil o dia que eu não pilotei uma moto, hein, nesses 8, 9 anos aí, só quando eu tive um acidente que eu fiquei bastante tempo sem pilotar, mas praticamente todos eles pilotaram, olha o palão do Batman, bem pilotados, viu, muitas experiências, boas, ruins, né, mas sempre experiências, né, sempre bom, você aprende com os erros também pra caramba, e aí, um sinal tá fechado, o outro tá fechado, e fica nisso aí, ah tá, o do pedestre tava fechando, mas tá fechado também, já tá tudo fechado, então a motinha é boa, recomendo sim, como primeira moto, ó, provada, tu vai ser bem feliz com ela, adianta começar com uma 250, é complicado, viu, meu, é complicado, a gente tava falando sobre só esses dias lá nos comentários, depende do, do, ah, me cobraram da luva, aí, ó, tô usando luva, caralho, vai, mano, tomando um suquinho, pá, tiozão, é, esqueci que eu tava falando, porra, buraco, então, é, agora esqueci tudo de vez, ó, o maluco vai cortar, não vai, então vai, então vai, ah, 450, é como que eu quero começar, que nem o que tinha um cara lá, falou, eu, já piloto moto e tal, vou usar em trecho de rodovia, preciso da moto pra, pra trabalhar, sei lá, pego um trecho longo de rodovia, é complicado com uma 150, com uma 125, né, né, se tu tá na estrada todo dia, é complicado, mas eu, eu, quando eu comecei a andar de moto, eu tive uma 150, né, aquelas carburadas, era 2004, preta, só que era completa, tinha o descanso, aqui não tem, né, e, porra, eu ia pra São Paulo, voltava, rodava pra caramba direto, de porra, sozinho, né, agora com garupa, é foda, e é de porra, mas lógico, passa um caminhão do seu lado, o bagulho dá uma, uma bambiada, né, você tá com garupa, você tá ferrado, e por aí vai, mas, moto é muito boa, pra quem usa moto mais na cidade, que vai viajar de vez em quando, que seja, de boa, meu, até com garupa dá pra viajar, assim, é um segredo que eu falo, pra 125, 150, tu não tem pressa, você chega, mas tem que pilotar com cuidado, não adianta querer meter o louco, jogar pra esquerdo, pra passar na subida, na rodovia, com garupa, não sei o que, que não vai, a pilotagem aí fica até perigosa, beleza? Isso aí, valeu a todos aí que assistiram o vídeo, e logo menos vai ter o vídeo do skate, que eu tô pra editar, mas acho que quando for esse, já deve tá no ar, se tu não viu, procura aí, é, sei lá como vai chamar, skateboard, skateboard, filmagem de skateboard, eu tô querendo fazer uma parada tipo mensal, trimestral, sei lá, do vídeo, entendeu? Fica um mês, dois, quando os rolê que eu faço eu vou filmando, depois eu junto tudo e posto, tipo um mês tal, tal vídeo, os caras, tal cara andando, no outro mês põe outros camaradas a meu andando, e por aí vai, vamos ver o que pega, então é isso aí, valeu a todos, até o próximo vídeo, corre aqui o sinal, é, vai abrir, aquele ali tá aberto, aí fecha aquele, abre o outro ali, depois abre aquele ali que a gente tava, que eu já cortei aqui, vai maluco, é isso aí, vamos que vamos que nós tá com pressa, vai tiozão, acelera, acelera o passo, valeu, é nóis.